Oi pessoal, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber todo o nosso conteúdo, dê um like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, ok? Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e a partir de agora, você comigo e eu com você. Hoje nós vamos falar, gente, o caso Paulo Obelinski, o delegado da Polícia Civil que foi alvejado aí com seis tiros no seu apartamento em São Bernardo do Campo e levando aí, durante o conteúdo, a sua namorada, a gaúcha Priscila Delgado, a óbito. Mas antes de continuar e dar início aí a esse caso, eu quero mandar um abraço a algumas pessoas que pediram e se você também quiser que eu te mande um abraço, é só deixar aí nos comentários seu nome, a cidade que você reside e o seu estado também, tá bom? Faça como o Henrique, o João Henriquez, ele é da Inglaterra, e aí João Henriquez, meu muito obrigado, um abraço a você. A Jocinéia Barreto, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, um abraço a você, um abraço a todo o pessoal do Rio de Janeiro também. E também a Eliette Coelho, ela é de Minas Gerais, Mineira, da cidade de Itaiumi, meu muito obrigado. Obrigado também aos estados de Rondônia, Tocantins e Acre, um beijo carinhoso, meu muito obrigado aí pela audiência, pela companhia e pela credibilidade. Fico muito contente e é uma honra para mim ter vocês aqui no meu canal do Jornal Quick News. Vamos ao caso do doutor delegado de polícia, Paulo Bilinski, e a morte de sua namorada e também a sordidez das narrativas. Gente, é um caso ainda polêmico, complexo, e nós vamos debater aqui algumas lacunas e algumas dúvidas que tem nesse caso, e eu peço a tua opinião já aos seus comentários abaixo do vídeo, tá bom? E se você puder, evidentemente, compartilhar, se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecido, e você vai ajudar a cada dia, a cada momento, o canal do Jornal Quick News a crescer, tá bom? A polícia investiga a morte da modelo em apartamento de delegado em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Gente, o delegado Paulo Bilinski diz que a jovem atirou nele após ver algumas conversas em seu celular. Ele estava no banho, isso aconteceu na quarta-feira, dia 20 de maio. Ele estava no banho, às oito, entre oito e oito e meia da manhã, e após a Priscila descobrir algumas mensagens, supostas mensagens do Paulo Bilinski com a ex-namorada ou ex-esposa, que nós vamos estar aqui na narrativa, ela surtou, segundo ele, ela pegou a arma, deu seis tiros contra o delegado, e se trancou no quarto e atentou contra a própria vida. Isso é a fala do delegado, tá bom, gente? Eu tenho aqui um vídeo, ele entrando no hospital, e antes de dar a entrada à cirurgia, ele gravou esse vídeo que você vai ver agora na íntegra. Põe produção. Ontem, Priscila, minha namorada, vi uma mensagem de antes dela ir para a minha casa. Hoje de manhã, quando eu saí do banho, ela deu seis tiros em mim, depois um tiro nela mesma. Eu estou em estado grave, vou passar por cirurgia. Padre Vinícius, sabe o que aconteceu? A Juliana também. Viram aí, gente, a fala do delegado? Isso, a fala dele. A polícia não descarta feminicídio, tá bom? O caso está no primeiro distrito policial de São Bernardo do Campo, e também com a Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eles estão investigando a Priscila, gente, Priscila Delgado de Bárrios, ela tinha 27 anos, era gaúcha, e veio, se amaziou com o delegado, e veio morar no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, no apartamento do doutor, delegado de polícia. O que acontece? Na verdade, eles se conheceram no final do ano passado, e começaram a teclar, começaram a se falar pelas redes sociais, o que é um perigo grande, mas eu vou chegar já logo mais neste ponto. Eles se conheceram, começaram a conversar, e o delegado foi até no Paraná, onde conheceu fisicamente a gaúcha. E de lá para cá, eles conversaram, e ela veio morar com ele no apartamento. Mas, não é esse, só o que eu quero chegar nesse conteúdo, não é isso, não. O que eu quero dizer é o seguinte, será que a Priscila, ela construiu um castelo? Mas um castelo na solidez? Não. A Priscila construiu um castelo de areia, e esse castelo se desmoronou, no momento em que ela descobriu as mensagens na fala, no celular do seu namorado, o doutor Paulo Benício. O que acontece, gente? A Priscila, ela tinha 17 anos, ela já desfilava lá onde ela morava, e um jornal daquela localidade entrevistou a Priscila depois do desfile, como ela tinha 17. Veja bem que eu disse que hoje, ela tinha 27 anos, quer dizer, foram 10 anos atrás. E ela disse, em uma das falas, na reportagem, inclusive eu vou trazer na íntegra para vocês, que ela realmente gostava de polícia civil, gostava de armas, gostava de atirar, enfim. Então ela tinha uma fissura pelos agentes da polícia civil, pelo trabalho que a polícia civil desenvolvia em relação a armas. E aí deu o que deu, ela acabou conhecendo o Paulo Benício, porque ele é famoso, ele tem um canal aqui no YouTube também, ele é um delegado que conhece muita gente, e além de delegado, ele é instrutor de tiro. E ainda, eu falei, ele foi professor da Priscila. Bom, resumindo, conclusão, ela se apaixonou, ela se apaixonou pelo bilisque, criou uma fantasia enorme na sua cabeça, criou um castelo de sonhos, sabe aquele, tem uma música que diz, no meu castelo de sonhos, você é a rainha, é, e ela, ao contrário disso, ela, o rei, era o delegado. Tem a fala da Priscila, com planos de casamento, que ela, mesmo na pandemia, ela ia sair para comprar algumas coisas, enfim, e você vai ver essa fala na íntegra. Amanhã, a gente vai marcar o casamento. Aqui está tudo certo, está muito bom ficar em casa e organizar as coisas do meu jeito. Agora, a quarentena, os comércios estão tudo fechados, a gente queria comprar umas coisas, novas para o apartamento. O Paulo está muito ansioso para conhecer os meus pais, aí a gente vai para lá. E amanhã, a princípio, amanhã, se der tudo certo, a gente vai marcar o casamento. Tem também, o primo da Priscila, gente, eu tenho aqui, eu tenho aqui o áudio, na íntegra, mas eu vou trazer para vocês, tá bom? O primo da Priscila, que trabalhava com ela, afirmou, afirmou, que a família não acredita na versão do delegado. Primeiro, por quê? Pelo pouco tempo que a Priscila tinha, sabia no manuseio da arma, quer dizer, para tirar seis tiros em cima do delegado, do jeito que ela fez, a família não acredita que ela tenha feito isso, a família, mas quando a pessoa surta, é momentâneo isso, a gente não pode prever. Quem vai prever, quem vai falar, realmente, são as investigações, e principalmente, os laudos periciais, os laudos periciais. O que acontece? A perícia esteve no apartamento do delegado, e fez, a perita acolheu o laudo, as provas, as pólvoras na mão da gaúcha, e no antebraço, e realmente o laudo já saiu, e deu sim positivo, que ela manuseou uma arma no apartamento. A perita, em seguida, foi até o hospital, para acolher o da mão do delegado, porém, o delegado já estava em cirurgia, e não deu para acolher naquele momento. Agora já foi feito, eles já acolheram, porém, o laudo da mão do delegado ainda não saiu. Tá bom? Assim que sair, eu trago aí a novidade para vocês, se deu positivo ou negativo. Uma outra coisa, continuando aqui, o primo diz o seguinte, que no dia 14, ou 15 de abril, olha, a Priscila me chamou, falando que gostaria de sair da empresa, Priscila trabalhava com esse primo. Ele ficou até assustado, e disse, mas por que você faz tão pouco tempo, que trabalha aqui, por que você está fazendo isso? Ela, não, não, eu vou morar, olha, o Paulo me convidou para morar com ele, e a gente vai se casar. Uma coisa muito intensa e rápida. Sogrinha, ontem à noite a gente comprou a passagem, já para vocês virem, tá? No dia 14, ou 15 de abril, ela me chamou, falando que ela gostaria de sair da empresa. E aí eu até falei, olha, mas por que faz tão pouco tempo que você está aqui, né? O Paulo me convidou para morar com ele, a gente vai casar, uma coisa muito intensa, muito rápida, né? E aí no dia 26 de abril, ela se mudou para São Bernardo do Campo. Gente, isso não é amor, isso é paixão, uma paixão avassaladora, uma paixão doentia que essa gaúcha tinha, pelo delegado. Agora, vamos falar aqui juntos, mais próximos, vamos bater um papo, eu e você, internauta. Olha, eu quero avisar, que eu vou divulgar aqui, umas coisas inéditas, que ainda não foram divulgadas, pela grande mídia, que eu tive acesso, trechos, que você vai acompanhar comigo, durante esse vídeo, tá bom? Baseado, no celular, do delegado Paulo Miliz, que foi apreendido, pela polícia, para fazer toda a perícia, no celular, tá bom? Porque, na verdade, foi do celular, que houve toda, toda essa tragédia. E uma outra coisa, teve um site de notícias, que divulgou aí, o nome, da suposta, namorada, que o Paulo Miliz, que estava falando, na noite anterior ao crime, e no dia do crime, nome, Juliana Trovão. quem divulgou, foi o site de notícia UOL, tá bom? Aqui no estado de São Paulo. Agora, eu não sei se essa Juliana, ela era ex-namorada do Miliz, que o ex-esposa, porque o delegado, segundo a UOL, ele já foi casado, tá bom? Já foi casado. Agora, eu falo para você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo, nesse momento, é importante que você, assimile o que eu estou dizendo, tá bom? Vamos fazer aqui, uma análise, de tudo que está acontecendo, o que será que aconteceu, entre o casal, Paulo Bilinski, e a Priscila Delgado, a gaúcha? Gente, vamos falar de sentimento agora. Qual a diferença, do amor e da paixão? Você sabe? Olha, eu não sou psicólogo, longe disso, não tenho essa experiência, na psicologia, porém, a gente tem aqui, algumas técnicas, e algumas experiências, já que eu vou passar para vocês. Gente, o amor, ele é feito na solidez, na coisa firme, na rocha, ao contrário, da paixão, a paixão avassaladora, que você cria uma fantasia, na sua cabeça, vamos dizer assim, e aí você acha, que é um amor, e que na verdade, não é. é uma simples paixão, que pode levar, a grandes tragédias, como essa que aconteceu, em São Bernardo do Campo. Essa gaúcha, gente, ela se apaixonou, pelo delegado. O delegado, prometeu a ela, mundos e fundos, segundo o caso, corrente, ela ficou deslumbrada, se apaixonou, veio para São Paulo, construiu um sonho, construiu um castelo enorme, porém de areia, que infelizmente, desmoronou. E foi este sonho, que acabou, levando a óbito, a gaúcha, de 27 anos, Priscila. Agora é o seguinte, a perícia, gente, ela esteve novamente, na casa do delegado, e o pai do delegado, esteve no apartamento, pegou todos os pertences, da gaúcha, porque o Paulo Bilinski, dividia, o apartamento com eles, moravam juntos, como se fossem marido e mulher, já, só faltava oficializar no papel. O pai do delegado, simplesmente foi até o apartamento, com a nova perícia, pegou todas as coisas, os pertences da gaúcha, colocou em sete sacos de lixo, descartando tudo aquilo, como se não fosse nada, como se realmente, essa gaúcha, fosse um lixo, um objeto, um objeto, que se descartaram. isso é muito triste, principalmente para a família, da Priscila, eu tenho áudio aqui, da Priscila, ela toda eufórica, falando das promessas, que o delegado, prometeu a ela, de casamento, vamos ouvir, bom produção, amanhã, a gente vai marcar o casamento, aqui está tudo certo, está muito bom, ficar em casa, e organizar as coisas do meu jeito, agora a quarentena, os comércios, estão tudo fechados, a gente queria comprar umas coisas, novas para o apartamento, o Paulo, estão muito ansiosos para conhecer os meus pais, aí a gente vai, vai para lá, e amanhã, a gente, a princípio, amanhã, se der tudo certo, a gente vai marcar o casamento. Viram aí, gente? Olha, e tem muito mais, agora, você vai ouvir, a fala do primo, que não acredita, ele vai falar, o que aconteceu, que a Priscila, pediu, para que saísse da empresa, e que a família também, não acredita, na versão, dita, pelo delegado, Paulo Bilinski, põe o áudio, produção. Sagrinha, ontem à noite, a gente comprou a passagem, já para vocês virem, tá? No dia, 14, ou 15 de abril, ela me chamou, falando que ela gostaria, de sair da empresa, e aí, eu até falei, olha, mas por que, faz tão pouco tempo, que você está aqui, né? O Paulo, me convidou para morar com ele, a gente vai casar, uma coisa muito intensa, muito rápida, né? E aí, no dia 26 de abril, ela se mudou para São Bernardo do Campo. Ouviram, gente? Essa situação, ainda não se resolveu, é uma situação complexa, agora, olha, você, que é homem, galanteador, Dom Juan, preste atenção, não brinque com os sentimentos, de uma pessoa, e você que é mulher também, viu? Que é uma rainha, uma princesa, enfim, não brinca com os sentimentos, de ninguém, o amor, gente, é uma coisa muito séria, e o sentimento das pessoas, é mais sério ainda, com os sentimentos, não se brinca, porque o sentimento, gente, é uma coisa, muito importante para cada pessoa, e quando a gente brinca, com os sentimentos de alguém, a gente acaba ferindo, esse alguém, e não só esse alguém, as pessoas que envolvem esse alguém, famílias, entes queridos, amigos, portanto, você que, tenha consciência, tanto você homem, quanto mulher, não brinque com os sentimentos de ninguém, se você não gosta, não fique enganando, não fica, levando a pessoa, sabe, falando milonga na orelha, um monte de mentira, porque a pessoa acaba acreditando, e olha, acaba, nessa decepção, o que a Priscila, sentia, pelo delegado, não era amor, nunca foi amor, mas sim, paixão, uma paixão, avassaladora, que acabou, culminando, nesta tragédia, o delegado, ainda vai safar, porque ele vai melhorar, mesmo levando seis tiros, ele vai melhorar, ele está em observação, no momento, no hospital ainda, evidentemente, agora, e a gaúcha, e a mulher, a modelo, de 27 anos, não volta mais, e a família, desta, mulher, dessa jovem, como é que está, o coração dessa família, eu garanto, despedaçado, despedaçado, mil por cento, é triste, mas é uma realidade, portanto, não se brinca com sentimentos de ninguém, eu vou trazer aqui, durante este vídeo, a entrevista, que é a Priscila, deu, para um jornal local, quando tinha 17 anos, eu vou trazer, vou trazer, mostrar para vocês também, aqui neste conteúdo, as falas, a partes de mensagens, que o Paulo Benício, o delegado, trocou, com a ex-namorada, o ex-esposa, a Juliana Trovão, eu vou trazer, para vocês acompanharem, e você, vai fazer, uma análise comigo, deixando o seu comentário, abaixo do vídeo, para que nós juntos, possamos, entender, o que aconteceu, no apartamento, do delegado, da polícia civil, Paulo Bilinski, em São Bernardo do Campo, a conversa, entre o delegado, de polícia, Paulo Bilinski, e a sua ex-namorada, ou suposta ex-esposa, segundo, o site, de notícias UOL, começou, na noite, anterior, ao crime, e foi, até, o dia do crime, na mensagem, trocada, pelo casal, às 21 horas, e 15 da noite, o delegado, revela, que terminou, o relacionamento, com a gaúcha, Priscila Delgado, o delegado, então, escreve, que a preocupação, é que a Priscila, possa pegar, uma arma dele, nesse momento, ele também escreve, que ela está chorando, desesperadamente, Juliana Trovão, a ex-namorada, responde, que não conseguiria, dormir com uma pessoa, assim, ao lado dela, com tantas armas, aí, em seguida, Paulo Bilinski, escreve, olha, a Priscila, vai para um hotel, depois, ele muda, dizendo, que a modelo, vai passar a noite, no apartamento dele, porém, vai dormir, no quarto, de hóspedes, o delegado, Paulo Bilinski, ainda afirma, que as armas, estão com ele, às 23, e 11 minutos, da noite, outra mensagem, entre o casal, Paulo Bilinski, e Juliana Trovão, a ex-namorada, nesse momento, pede, para que Paulo Bilinski, tranque a porta, para que não corra, risco nenhum, depois, desse espaço de tempo, a conversa, entre o delegado Bilinski, e a ex-namorada, Juliana Trovão, começa, a partir, das 6 horas, e 15 minutos, do outro dia, nesse momento, continuando a conversa, Paulo Bilinski, diz, que a modelo, ainda está, muito, mas muito, desesperada, e que ela, acha, que ela suspeita, de uma gravidez, às 8 horas, e 9 minutos, Paulo Bilinski, manda a última mensagem, antes dos tiros, serem ouvidos, pelos vizinhos, e diz, o que eu faço? Pouco depois, em seguida, acontece, o tiroteiro, e a tragédia, quando Paulo Bilinski, diz que Priscila, está grávida, ela está grávida, Juliana Trovão, responde, ela está fazendo, charminho, quantos anos, ela tem? Então, ele diz, e ainda, complementa, dizendo, que é impossível, uma gravidez, porque eu uso, camisinha, e ela toma, pílula, então, Juliana diz, 100%, ele diz, que sim, então, Juliana complementa, então, é o seguinte, ela está tentando, forçar uma relação, Juliana, reforça a tese, que Priscila está mentindo, e que está forçando, a relação, um exame de gravidez, irá comprovar isso, então, Bilinski, e Juliana, conversam sobre, a hipótese de Priscila, ir embora de lá, naquele dia, ele diz, ela vai, Juliana pergunta, tem passagem? ele não responde, e Juliana escreve, vá de Uber, Juliana questiona, Bilinski, como é que você, fez para terminar com ela, Bilinski, então, diz, eu falei para ela, que não, era isso, realmente, que eu queria, estou encerrando aqui, são 5 horas e 32 minutos agora, quero agradecer a você pela atenção, muito obrigado, muito obrigado senhor, por mais esse momento, pelo dom que o senhor tem, me dado, muito obrigado pela saúde também, que Deus possa, proteger, você internauta, e todos os seus entes queridos, eu sou o jornalista, Claudemir, Quick News, e olha, antes de encerrar, nós temos um encontro, marcado no próximo vídeo, um abraço, e até lá, tchau.